Olá, meu nome é Leonardo Augusto Servino Fonseca, bolsista do HCUFTM, do Programa de Iniciação Científica da Rede EBSER, em parceria com o CNPq. Vou apresentar os resultados do trabalho Relação do Nível de Atividade Física na Imagem Corporal de Pacientes com Síndrome Pós-Covid-19, orientado pelo professor doutor Walter Paulo Neves Miranda. O objetivo do trabalho foi avaliar a relação do nível de atividade física, NAF, na imagem corporal de pacientes com síndrome pós-Covid-19. O trabalho teve um delineamento transversal com pacientes do Ambulatório Multiprofissional Pós-Covid-19, que ocorreu de junho de 2021 a outubro de 2022. O NAF foi avaliado pela versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC. A imagem corporal foi avaliada pela escala de silhuetas de Kakeshita, como podemos observar naquela imagem em cima. E a composição corporal foi aferida pela Biodynamics, que é a primeira imagem ali, e também o peso foi aferido pela Balança. Os resultados. Tivemos uma amostra de 55 pacientes, com tempo de internação médio de 5 dias. A insatisfação corporal foi encontrada em 79,6% dos pacientes, e a distorção corporal em 67,9%. Desses 67,9%, 49,1% se viam com IMC menor do que o real. Os resultados. A avaliação da composição corporal dos pacientes, nós tivemos a média IMC mensurado, IMC real, de 30,89 kg por metro quadrado. E o IMC da silhueta atual, 28,88 kg por metro quadrado. Ou seja, os pacientes se viam menor do que eles realmente eram. E a obesidade foi mensurada, o IMC foi mensurado em 28 dos pacientes, sendo mais da metade, 50,9%. A insatisfação corporal e o nível de atividade física. Tivemos a insatisfação corporal em 44 pacientes. Desses, 41 tiveram nível de atividade física insuficiente. E a satisfação corporal em 11. Desses 11, 8 tiveram o NAF suficiente. A distorção corporal e o nível de atividade física. A distorção foi encontrada em 37 pacientes. Desses 37, 34 tiveram o NAF insuficiente. Concluindo, teve relação do NAF com a imagem corporal. O aumento da frequência do NAF suficiente se relacionou com a prevalência de pacientes com insatisfação e distorção. E também, os pacientes com sintomas maior ou igual a 7 tiveram distorção negativa. Obrigado. Obrigado.